Na sexta jornada do Campeonato Nacional de Sub-17, o líder Futebol Clube do Porto foi até Coimbra para defrontar a Académica. Separados por 10 pontos, a diferença de qualidade ficou expressa também nas ocasiões criadas na primeira parte. Logo aos 24 minutos, um passo a rasgar de generoso para o lateral Casimiro, que em esforço acabou por atirar ao lado. Quatro minutos depois, os dragões voltaram a criar perigo. Idrissa tentou à primeira fazer golo, impedido pelo guarda-retes que colocou a bola nos pés de Mahdi, que só não inaugurou o marcador porque o defesa da Briosa estava lá na hora certa. O ponta-de-lança portista Idrissa Sambu, à passagem da meia hora de jogo, ganhou largos metros em velocidade à defesa da Académica, mas mostrou desinspiração na hora de ser matador. Já com alguns segundos depois do tempo regulamentar da primeira parte, o lateral Diogo Casimiro apareceu mais uma vez em terreno ofensivo para fechar com o estrondo do poste os primeiros 40 minutos de jogo. Pouca sorte, muita desinspiração na hora dos sub-17 azuis e brancos colocarem a bola na baliza na primeira parte do jogo. Já na segunda parte foi totalmente o oposto. Continuou o Porto no domínio das operações, mas com outra eficácia, ainda que o primeiro golo tenha sido de grande penalidade a castigar Mahdi Ketá aos 52 minutos. Diogo Queiroz, o defesa central portista, foi quem assumiu e com sucesso a responsabilidade de fazer o golo 1-0 para o Futebol Clube do Porto. Quatro minutos depois continuou a desinspiração dos avançados, por isso Diogo Queiroz subiu de novo à área para empurrar a bola que sobrou do remate de Idrissa. 2-0 para o Porto, segundo golo do defesa central Diogo Queiroz, ele que ainda tem idade de sub-16. O melhor que conseguiu a Académica do Coimbra foi assustar o guarda-redes Diogo Costa com um cabeceamento do também defesa central Rui Rua com a bola a sair ao lado. Aos 25 minutos o Porto arrumou o jogo, jogada de Michael Moraes, que foi a jogo na segunda parte. Ele que descobriu na área o avançado Mahdi Ketá a fazer o golo de cabeça à ponta de lança como mandam as regras e a assinar o resultado final. 3-0 para os Dragões, que somaram o 16º ponto no campeonato e seguem no primeiro lugar. Já a Académica, com apenas 3 pontos, deitou quase por terra a passagem à fase final.